Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como comprar jogos para o seu Xbox na loja oficial Microsoft diretamente do seu telefone. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar o site oficial Xbox que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Acessado a página, selecione a opção Entrar na parte de cima da página. Agora você vai realizar o login com a mesma conta que você utiliza no seu Xbox. Efetuado o login na página, vá até a guia Xbox. No menu que apareceu, selecione a opção Jogos. No próximo menu, selecione a opção Ver todos os jogos digitais. Logo abaixo dessa página vão estar disponíveis todos os jogos disponíveis para o Xbox. Caso queira um jogo específico, vá até a guia de buscas da loja. Aqui você vai digitar o nome do jogo. Assim que for localizado, abra a página do jogo. Na página do jogo, selecione a opção Comprar. Agora você vai cadastrar uma forma de pagamento. Caso tenha um cartão de presente, utilize a opção Resgatar um cartão de presente. Caso queira cadastrar um cartão de crédito, vá até a opção Adicionar nova forma de pagamento. Aqui você pode utilizar o PayPal ou um cartão de crédito. Eu vou selecionar a opção Cartão de crédito. Nessa etapa, você vai cadastrar o seu cartão e selecionar a opção Salvar. Cadastrada a forma de pagamento, selecione a opção Comprar. E pronto, a compra do jogo foi realizada. Assim que sua conta sincronizar o console, o jogo estará disponível na biblioteca do console para baixar e jogar. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho